Numa cidade como o Porto, as pedras são sagradas. O Porto é uma cidade monumental. Se eu tivesse que dizer que houve um lugar onde Portugal nasceu, eu diria que foi aqui, neste terreiro da Sé. Não há nenhum lugar tão importante para a história nacional como este terreiro da Sé. Olha, olha, até foi aqui, até foi aqui que se pensou em meter a cidade de Lisboa no reino de Portugal. Está ali um pequeno monumento, um pequeno monumento, que diz que foi ali que o Bispo do Porto, o Dom Pedro Pitões, falou aos cruzados, os cruzados vinham do norte da Europa, eram fortes guerreiros, ávidos de ganho, queriam ganhar e iam a caminho da Terra Santa. E o Dom Pedro Pitões ali, eles estavam aqui por esta encosta, a ouvi-lo, e o Dom Pedro Pitões disse, se vocês querem destruir os inimigos da Santa Fé Cristã, para que é que vão tão longe? Estão aqui à porta, olhem, isto aqui é cristão, mas um bocadinho. Lá abaixo fica Lisboa, que está no poder dos infiéis. Vão conquistar Lisboa, não percam tempo. Lisboa também está em poder dos nossos inimigos. E tens coisas disso, falou muito bem, ele devia falar muito bem, porque realmente os cavaleiros cruzados pensaram, tão santa era a guerra lá na Terra Santa, como aqui em Lisboa, e Lisboa sempre era um bocadinho mais perto. E foi por isso que em 1147, ajudaram ela, rei Dom Afonso Henrique, a conquistar a cidade de Lisboa. Isto aconteceu em 1147. Cem anos depois, em 1247, o Dom Afonso III, aquele que eu digo que vem naquele navio, estabelecia, era senhor do governo português, porque o Dom Sancho tinha sido votado, e estava já sem mandar nada e ele passava a fazer de Lisboa a capital do reino. Mas foi aqui, neste terreiro da Sé, que se decidiu o futuro de Lisboa. Estou a falar e a ver pancadas, pancadas ali e termino inquieto. Vamos lá ver o que vai sair dali. Tchau, 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 tchau.